Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esse delicioso arroz completinho Serve tanto para o almoço como para o jantar Em uma panela vamos colocar uma colher de sopa de óleo Um dente de alho triturado E meia cebola picada Vamos mexer bem e deixar dourar Agora vamos acrescentar 800g de salsicha picada Vamos mexer para dar uma leve fritada Vamos adicionar duas caixinhas de creme de leite Vamos colocar também um copo de requeijão Vamos dar uma leve mexida Misture bem Eu adicionei páprica picante, mas fica a gosto de vocês, o tempero que vocês quiserem Agora vamos tampar e deixar cozinhar por 10 minutos Olha só como ficou pessoal Este é o ponto ideal Vamos desligar o fogo e reservar Em uma vasilha vamos colocar arroz Vamos colocar arroz para arrumar bem A receita do arroz estará no final do vídeo Pessoal, vocês que ficarem até o final vão ter a receitinha do arroz Cobrindo o fundo do refratário Agora vamos acrescentar então o nosso molho Por cima do arroz Vamos repetir o processo E o abraço especial hoje vai para Yolanda Vicente do Rio de Janeiro A nossa amiga que nos acompanha aí pela página E que faz um bastante comentário Muito obrigado pelo carinho amiga Que Deus abençoe você e sua família Agora vamos dar uma esparramada por cima aqui Dar uma espalhada bem certinho Eu apresentei 100 gramas de queijo mussarela ralada Tá pessoal Vamos levar ao forno até aquecida a 180 graus por 20 minutos E está prontinho o nosso arroz Olha só que maravilha Para você servir naquele final de semana Naquele domingo especial com a família Para você fazer mesmo qualquer dia No almoço, no jantar Porque é muito fácil de fazer Rápido e prático Olha só que maravilha Que delícia que fica viu É muito gostoso demais Olha só como ficou essa delícia Receita sensacional Maravilhosa Dá até água na boca Vamos para a receita do arroz então pessoal Em uma panela vamos colocar 2 colheres de óleo 2 dentes de alho triturados 2 cenouras e meia ralada Vamos colocar 4 xícaras de arroz Vamos dar uma mexida né Colocar sal a gosto tá pessoal Vamos mexer bem Cobrir com água E deixar cozinhar E está pronto Que Deus abençoe você E até amanhã Beijo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti